Bem-vindo a mais um encontro. Em outros encontros, estudamos em outras aulas, você vai poder ver, nós estudamos propriedades relacionadas ao resto e também de visibilidade de números inteiros. O objetivo do nosso encontro de hoje é aplicar essas propriedades de restos a problemas especificamente relacionados a calendários. Quero começar com esse problema bem simples, eu digo a você que o ano de 2013 começou numa terça-feira e quero saber qual é o dia da semana que corresponde ao último dia desse ano, ou seja, 31 de dezembro de 2013. Esse é um problema fácil de resolver, basta você pegar uma agenda ou uma folhinha, um calendário qualquer e olhar. Você vai ver não só que o ano de 2013 começou numa terça-feira, como você vai descobrir imediatamente a resposta para esse problema. Mas o que eu quero tirar daqui é uma propriedade importante relacionada aos nossos calendários. Então, quero começar dizendo o seguinte, que em geral os anos têm 365 dias. Eu falei em geral porque há casos especiais. Esses casos especiais eu vou tratar num outro exercício. Então, em geral, o nosso ano tem 365 dias. E esses dias são agrupados de 7 em 7. E esses grupos de 7 dias são chamados uma semana. Então, cada semana, nós sabemos disso, é composta por 7 dias. Então, se eu quiser saber quantos grupos de 7 dias cabem dentro desse total aqui, de 365 dias, basta fazer uma conta bem simples. É só dividir 365 por 7. Vamos ver o resultado dessa conta. Bom, vou abaixar o 36. 7 vezes 5 vai dar 35. Isso deixará um resto 1. Aí eu vou abaixar o 5. 2 vezes 7 dá 14. E o resto dessa conta é 1. A interpretação dessa conta é a seguinte. Quando eu pego lá os 365 dias e agrupo de 7 em 7, eu tenho 52 grupos, ou seja, 52 semanas completas. E, além dessas 52 semanas completas, ainda sobra um dia. Então, pensa comigo aqui. Se o ano de 2013 começou numa terça-feira, o que é uma semana completa para mim? Se ela começa no domingo, ela termina no sábado. Mas se a semana para mim, se eu imaginar que a minha semana está começando, eu comecei a contar numa segunda-feira, ela termina no domingo. Porque a próxima segunda-feira é de uma outra semana. Então, nesse caso aqui, como a semana, como o ano começou em uma terça-feira, para mim, uma semana completa é terça, observa que eu vou contar sete dias, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, uma semana completa para mim, aqui, começa na terça, porque foi lá que o ano começou, e termina numa segunda. Ou seja, a próxima terça já é o início de uma segunda semana, de uma semana seguinte. Então, essa conta diz que eu tenho 52 semanas completas, ou seja, de terça até segunda, e ainda sobra mais um dia. E esse dia que sobrou, necessariamente, tem que cair em uma terça-feira. Bom, como 365 dividido por sete sempre deixa resto um, eu posso concluir aqui duas coisas. Primeiro, a resposta do problema. O ano de 2013 termina, ou terminou, numa terça-feira. 31 de dezembro de 2013 caiu numa terça-feira. A segunda coisa que eu devo concluir, que é a mais importante, é que se o ano tem 365 dias, ele sempre começa e termina no mesmo dia da semana. Porque o resto, aqui, vai ser sempre um. A não ser que eu esteja num daqueles anos especiais que eu vou tratar em breve. O problema número dois é similar ao primeiro que fizemos, com uma leve modificação. Porque agora eu quero saber em que dia da semana cai o primeiro dia do ano de 2016. Ou seja, eu estou partindo de 2013 e quero ir até o início do ano de 2016. nós já vimos no primeiro problema que, em geral, os anos começam e acabam no mesmo dia da semana. Então, o que a gente descobriu até agora? Que o ano de 2013 começa em uma terça e termina em uma terça. Isso quer dizer que o ano de 2014 necessariamente começará em uma quarta. E como os anos começam e terminam no mesmo dia da semana, 2014, acabará numa quarta-feira. Isso quer dizer que o ano seguinte, 2015, começa numa quinta e também termina numa quinta. sexta-feira. Portanto, 2016 começa em uma sexta-feira. E aí, a gente aplicou aquela propriedade do calendário para resolver um problema mais extenso. Mais uma vez, eu fiz uma pequena modificação e criei o problema número 3. A modificação que eu fiz foi trocar aqui a pergunta onde eu perguntava o primeiro dia do ano de 2006, agora eu estou perguntando qual é o último. Bom, é natural você pensar que se o ano começa e termina no mesmo dia, 2013 começou numa terça e terminou numa terça, 2014 começou numa quarta e terminou numa quarta, 2015 começou numa quinta e terminou numa quinta, já descobrimos que 2016 começou numa sexta, mas esse ano não termina numa sexta. Por quê? porque 2016 é um ano deixa eu escrever aqui, 2016 é ano bissexto e os anos bissextos são aqueles que têm 366 dias, esses anos têm um dia a mais, esse dia é sempre colocado no calendário no mesmo lugar, é sempre o dia 29 de fevereiro, então o dia 29 de fevereiro só aparece de quatro em quatro anos, 2012 foi um ano bissexto, 2016 ano bissexto, 2020 ano bissexto, 2024 e 28 e assim por diante, mas devagar porque essa regra é um pouquinho complicada, a identificação de um ano bissexto é um pouquinho complicada, parece que é sempre de quatro em quatro, mas não é bem verdade, e o objetivo desse terceiro problema é te explicar, é te contar como é que a gente identifica um ano bissexto. Bom, se o ano for múltiplo de quatro, ele é um ano bissexto. 2012 é um número múltiplo de quatro. Como é que a gente sabe que um número é múltiplo de quatro? Olhando para os dois últimos algarismos do meu número, em 2012, os dois últimos formam 12. Como 12 é múltiplo de quatro, 2012 também é. Então, 2012, por ser múltiplo de quatro, é bissexto. 2016, idem. Só que, se por um acaso, o ano for simultaneamente múltiplo de quatro e e múltiplo de cem, ele deixa de ser bissexto. Então, quando eu chegar lá no final, dois mil e noventa e dois vai ser bissexto, dois mil e noventa e seis vai ser bissexto, quando eu chegar em dois mil e cem, o dois mil e cem é um número múltiplo de quatro, mas também é múltiplo de cem. Então, as pessoas, eu certamente não estarei vivo quando chegar a dois mil e cem, mas as pessoas em dois mil e cem se surpreenderão porque elas estão acostumadas de quatro em quatro anos ter um ano bissexto e em dois mil e cem elas vão descobrir por que que dois mil e cem não é bissexto. Só então as pessoas aprenderão essa regrinha aqui, essa regrinha vai ficar mais popular porque as pessoas vão tomar um susto, vão ser surpreendidas com o fato de dois mil e cem não ser um ano bissexto. Bom, mas a regrinha não acaba aí. Se o ano for múltiplo de quatro e ao mesmo tempo múltiplo de cem e além dessas duas coisas esse ano for múltiplo de quatrocentos as três coisas ao mesmo tempo então esse ano volta a ser bissexto. Talvez você nem estivesse vivo no ano de dois mil mas isso aconteceu no ano de dois mil o ano de dois mil foi um ano bissexto porque ele era múltiplo de quatro era múltiplo de cem mas também era múltiplo de quatrocentos então o ano de dois mil passou naturalmente do jeito que as pessoas esperavam aqueles que vem contando simplesmente de quatro em quatro não se surpreenderam com nada porque o ano de dois mil continuou sendo um ano bissexto. Surpresa acontecerá em dois mil e cem. Então essa é a regra para você identificar um ano bissexto por enquanto para aqui pode ser que futuramente haja alguma modificação mas e a explicação disso aqui é que como o ano celeste não bate perfeitamente com o ano calendário sempre sobra um pouquinho sobram seis horas em cada cada vez que a terra completa uma volta em torno do sol na verdade não são exatamente seis horas é algo próximo de seis horas quando você acumula essas seis horas ao longo de quatro anos essas seis horas dão praticamente um dia a mais por isso é que você põe um dia a mais só que na verdade essa correção cria uma defasagem ao contrário você acaba botando uma coisinha a mais um tempinho a mais que não deveria ter sido colocado esse tempinho a mais cem vezes acaba correspondendo a um dia que você botou a mais e não deveria por isso é que lá no múltiplo de cem em vez de você botar aquele dia a mais você não põe nada porque um compensa o outro só que ao não colocar ao fazer essa correção pequenininha que só tem relevância a cada cem anos você de novo comete um novo erro para mais e esse erro para mais depois de quatrocentas vezes ele acaba chegando a um valor próximo a um dia por isso é que você de novo repõe o dia fazendo com que o ano seja bissexto bom então para encerrar o nosso o nosso problema como o 216 não é múltiplo de quatrocentos não é múltiplo de cem mas é múltiplo de quatro ele é um ano bissexto se ele é um ano bissexto lá na hora de dividir 366 por 7 em vez de eu ter resto 1 eu terei resto 2 isso quer dizer que o meu ano em vez de terminar na sexta-feira terminará em um sábado na sequência eu quero resolver com vocês um problema que eu acho bastante interessante que é descobrir quantos são os calendários quantos calendários anuais diferentes existem o que eu quero dizer com calendário anual diferente bom existem anos que começam em uma segunda-feira e que terminam em uma segunda-feira para esses anos eu tenho um calendário um calendáriozinho lá vai ter segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo e você vai ter o primeiro dia do ano aqui e depois o último dia do ano 31 de dezembro aqui então esse calendário começa aqui e termina aqui então esse é um calendário mas se o ano for bissexto ele tem um calendário diferente ele começa em uma segunda e termina em uma terça e o porquê disso nós vimos no problema anterior a divisão de 366 por 7 deixa resto 2 então eu terei 52 semanas completas e mais 2 dias alguns anos começam em uma terça-feira e terminam em uma terça-feira foi o caso do ano de 2013 mas se o ano for bissexto ele começará em uma terça e terminará em uma quarta existem anos que começam em uma quarta e terminam em uma quarta mas se ele for bissexto ele começará em uma quarta e terminará em uma quinta há anos que começam em uma quinta e terminam em uma quinta e de maneira análoga se ele for bissexto ele começa em uma quinta e termina em uma sexta ainda temos aqueles que começam na sexta e terminam na sexta no caso dos bissextos que começam na sexta eles terminarão no sábado ainda aqueles que começam no sábado terminam no sábado e os bissextos que começam no sábado terminarão no domingo e ainda faltam exames que começam em um dia de domingo que podem terminar em outro dia de domingo se tiverem 365 dias ou começar no domingo e terminar numa segunda-feira caso eles sejam bissextos portanto eu tenho três seis sete calendários ditos comuns e outros sete para anos bissextos ao todo nós temos 14 calendários diferentes para encerrar a aula de hoje eu vou fazer uma pergunta mais interessante do que as anteriores a pergunta é se eu for usando esses 14 calendários na ordem natural com que os anos vão passando em quanto tempo eu utilizo todos os calendários ou seja eu percorro todos os calendários para isso a gente vai combinar o seguinte eu vou começar a contar os anos do 1 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 e o segundo combinado é que toda vez que o número for um múltiplo de 4 por exemplo 4, 8, 12 isso significará que esse ano é um ano bissexto então vamos imaginar que o ano 1 comece numa segunda-feira então ele também termina numa segunda aí o ano 2 começa numa terça e termina numa terça isso quer dizer que o ano 3 começa numa quarta e termina numa quarta então esse aqui é o calendário do ano 3 só que quando eu vou para o ano 4 veja só o ano 3 terminou numa quarta mas o ano 4 deve começar numa quinta só que ele é bissexto então o calendário que eu vou usar para o ano 4 é esse daqui de um ano que começa na quinta e termina em uma sexta o ano seguinte começa em um sábado mas não é bissexto então a gente vem para cá vai usar aqui esse é o calendário do ano 5 o ano 5 começa num sábado termina num sábado então o ano seguinte começa num domingo e termina num domingo o ano seguinte começa numa segunda e termina numa segunda percebe que eu estou repetindo o calendário o próximo ano é o ano 8 o ano 8 é bissexto o ano bissexto 8 começará numa terça está aqui só que como ele é bissexto ele começa numa terça e termina em uma quarta o ano seguinte começará numa quinta mas ele não é bissexto então o ano 9 utilizará esse calendário o ano 10 passará para o calendário de baixo começa numa sexta termina numa sexta o ano 11 começa num sábado e termina num sábado está aqui é o mesmo calendário que foi usado para o ano 5 começou no sábado terminou no sábado o ano 12 é bissexto então ele começará num domingo mas ele termina numa segunda então está aqui o ano 12 e o ano 13 começa numa terça mas ele não é bissexto está aqui você percebeu que agora esses calendários se repetirão porque eu já usei todos eles pelo menos uma vez então está aqui o ano 13 começa numa terça termina numa terça o ano 14 começa numa quarta termina numa quarta o ano 15 começa numa quinta termina numa quinta o ano 16 16 é bissexto começa numa sexta sendo bissexto ele terminará num sábado o próximo ano que é o 17 começa num domingo e termina no próprio domingo ano 17 o ano 18 repete o calendário aqui de cima então deixa eu ganhar um espacinho aqui 18 segunda segunda o ano 19 utiliza esse calendário agora o ano 20 voltou a ser bissexto então começa numa quarta só que sendo bissexto então está aqui o ano 20 o próximo ano que é o 21 começa numa sexta só que não é bissexto depois o 22 depois o 23 e o 24 esse terminou num domingo o 24 que é bissexto começa numa segunda por ser bissexto ele termina numa terça o próximo que é o 25 começa numa quarta depois o 26 depois o 27 o 28 agora é bissexto de novo note que o 27 terminou na sexta então o 28 tem que começar num sábado está aqui nesse momento eu percorri todos os calendários então eu precisei de 28 anos para usar todos os calendários e note que os calendários que não são de anos bissextos foram todos usados três vezes e esses aqui que são de bissextos foram usados uma única vez resposta para o nosso problema para usar os 14 calendários eu preciso de 28 anos corridos espero que você tenha gostado até a próxima que você tenha gostado